Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma receita que é uma gostosura e o principal é que tem aquele ingrediente que acho que todo mundo tem em casa né é uma torta de banana que ela é muito cremosa quando a gente come porque ela tem gente um recheio assim que fica tudo de bom ali dentro e quando a gente come é um escândalo, eu tenho certeza que você vai gostar dessa receita porque olha gente quem é que não gosta de uma receitinha assim, bem simples, fácil e super rápida de fazer, vamos aprender? aqui nessa vasilha a gente vai colocar duas xícaras de açúcar refinado, pode ser cristal fino ou demerara vou colocar também duas xícaras de farinha de trigo, uma colher e meia de sopa rasa de fermento em pó e duas colheres de chá rasa de canela em pó, aí a gente só dá uma misturadinha e já está pronta a massa do nosso bolo é assim, sequinha mesmo já misturei bem, agora eu vou reservar agora aqui na panela a gente vai colocar duas xícaras de chá de leite aqui eu estou usando integral, mas você pode usar zero lactose ou desnatado aí eu vou colocar também uma colher de chá de essência de baunilha se alguém for usar extrato, coloca metade três colheres de sopa rasa de amido de milho meia xícara de chá de açúcar refinado, aqui pode ser o cristal fino ou demerara aí eu já vou dar uma mexidinha, só para misturar bem o amido aí eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite e já vou levar para o fogo e agora aqui no fogo eu vou mexer o tempo todo no fogo alto até começar a ferver depois eu deixo no fogo médio e vou deixar aqui cozinhando até engrossar um pouco já começou a ferver e agora eu vou cozinhar bem até o amido não ficar mais com gosto de cru e aí aqui eu já vou colocar no fogo médio e vou continuar cozinhando o creme cozinhou mais cinco minutinhos e olha só a textura que ficou, que lindo, bem leve e aí se você tiver dúvida se o amido está cozido, você pega um pouquinho e degusta está bem gostoso, agora eu vou desligar e vou reservar você viu só que creme maravilhoso? Então, se você já está gostando aqui da receita já deixe um joinha aqui para mim e também eu queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu aqui no canal que já ativou o sininho e também a todo mundo que sempre compartilha as minhas receitas então olha gente, pega essa torta de banana e manda aí para os seus amigos e para todo mundo que você conhece porque essa torta gente é muito gostosa e eu tenho certeza que eles vão amar essa receita aí aqui nessa vasilha a gente vai colocar cinco ovos, aqui são ovos grandes meia xícara de chá de manteiga sem sal em temperatura ambiente aqui no lugar da manteiga pode ser margarina, uma xícara e meia de leite e quatro colheres de sopa de açúcar refinado aqui pode ser também cristal fino ou demerara aqui as colheres estão rasas agora é só a gente dar uma misturadinha eu vou mexer aqui por um minutinho vou dar uma batidinha, né? para ficar tudo bem misturado prontinho agora eu vou reservar e já vou montar a torta agora a gente vai pegar aquela primeira mistura que a gente fez, né? de farinha vai dividir ao meio e vai colocar metade na assadeira aí é só a gente ir colocando aqui em todo o fundo da assadeira eu já espalhei bem, né? e agora eu vou forrar aqui com banana aqui eu estou usando banana nanipo, banana caturra, né? ela muda de nome dependendo de onde você mora é só você usar ela madura você pode comprar a banana que você quiser e eu vou usar as bananas cortadas ao meio eu gosto de colocar assim, com essa parte reta para baixo e agora aqui por cima das bananas a gente vai colocar todo o creme aí é só a gente dar uma espalhadinha e depois por cima desse creme eu vou colocar o restante daquela mistura de farinha que sobrou eu já espalhei o creme e agora é só a gente colocar o restante da farofa por cima olha só, gente que beleza que tá e agora aqui por cima a gente vai colocar essa mistura aqui que a gente fez com manteiga e leite eu ainda não coloquei toda essa quantidade que eu fiz, né? mas eu já vou aqui, olha passar a faquinha aqui do lado ver esse líquido também entrar aqui do lado, tá vendo? vou fazer isso na volta toda e também vou furar toda torta assim e agora que eu já furei ela toda, né? é só a gente colocar o restante do líquido por cima agora é só levar pra assar essa assadeira retangular que eu usei aqui ela tem 21,5 cm por 31,5 cm por 4,5 cm de altura e olha, gente eu já coloquei aqui a torta no meu forno ligado a 170 graus e o meu forno aqui é elétrico e eu liguei com calor em cima e com calor embaixo e eu coloquei pra assar bem na grade mais embaixo e aí no seu forno convencional você vai ligar no máximo a 180 graus e aqui no meu forno vai ficar por 45 minutinhos a gente não vai assim colocar o palitinho no meio não a gente vai ver assim e vai tirar do forno quando ela estiver bem douradinha a torta já assou e agora é só a gente esperar esfriar e gente, ela é muito gostosa viu? essa casquinha crocante é super gostosa a nossa torta já esfriou e agora é só se deliciar além das receitas que eu tenho aqui no canal eu não sei se você sabe mas eu também tenho uma escola online e ali, gente, eu vendo um plano anual onde você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo e quantas vezes você quiser ali eu tenho aulas de brigadeiro gourmet macarrons, bolos da vovó panetones bem casados trufas, bolos, tortas, docinhos olha, uma variedade imensa e aí se você estiver interessado é só você fazer a compra pelo meu site é isamaramanciocursosonline.com.br e ainda você pode escolher você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto agora, né, gente é pegar um pedaço e comer essa gostosura, né? você vai ver quando você fizer que beleza que é tá sentindo? vou te mostrar olha por dentro, gente que maravilha quer ver que incrível é essa torta? vou cortar pra você ver olha, gente percebeu como ela é? tá servido aceita um pedacinho ela é muito cremosa, gente você precisa fazer você viu que super interessante, né, gente? a massa, o creme, a banana, né? gente, isso daqui na boca sabe como que é? é bem cremosão bem, bem macio docinho no ponto certo muito leve vai morar no coração essa torta de tão boa e você acredita? ela é gostosa sim acabadinha de fazer e ela também é muito boa gelada gente essa receita tá especial você vai ter que fazer porque é genial e ainda, gente ela tem toda a umidade da manteiga e faz toda a diferença pra quem gosta assim de receitinha como eu aqui que vai uma manteiga vai amar essa torta de tão boa ai, ai faz porque é muito gostosa e além de tudo que eu já te falei essa torta, né? tem essa casquinha aqui em cima que é tudo de bom e pra você aí que é fã de canela você pode fazer aquela misturinha, né? de canela com açúcar e polvilha aqui que fica show e ainda, né? se você gosta assim de torta que nem a gente aqui no canal tem muitas receitas de tortas de bolos de muitas gostosuras pra você fazer é só você ir lá assistir e aproveitar porque é uma torta e um bolo melhor que o outro gente, olha já vai pra cozinha separa os ingredientes e faz e se você não tiver, né? os ingredientes que eu usei aqui faz uma torta menor mas não é desculpa pra deixar de fazer essa receita porque, gente torta assim é tudo de bom, né? faz aí porque torta de banana é show de bola